Outra vez, outro mundo Outra vez Todo mundo canta Abra a porta ou aja a meta Venha ver quem é que eu sou Aquele despretaço Que você me desprecou Que, bebê? Eu já fiz um juramento De nunca mais ter amor Já me perca e na chorando Por tudo, lugar que eu sou Quem cantar seu mar e cantar Durantão será pior O amor que vai e toca A porta sempre é pior E aí, balançar Chora, viola e safona Chora, viola e safona Chora, fila e violão É madeira, chora Quer te tirar meu coração Que belé Feliz cidades Até o próximo ano Obrigada Digo, que é pros coroas, hein? É saudade do Matão Vamos lá, Robertinho e seu rumo Neste mundo chora Por uma paixão sem fim Ninguém conhece a razão Porque eu choro no mundo assim Quando lá no céu surge Uma peregrina a flor Pois todos devem saber Que a sorte me tirou Foi de uma grande dor Lá no céu Junto a Deus Em silêncio Minha arma descansa E na terra Tudo cansa Eu lamento Minha aventura Ninguém me diz Que sofreu Tanto assim Essa dor Que me consome Não posso viver Quero morrer Vou partir para bem longe daqui Já que a sorte não tem Mesmo sete Que bebe Que bebe Pois todos devem saber Que a sorte me tirou Foi de uma grande dor Meu coração está pisado Vou partir para bem longe daqui Vou partir para bem longe daqui Segura Robertinho Segura Robertinho O amor nascer sozinho Não é preciso cantar A paixão nascer no peito Com a cidade noia Eu nasci para outra E eu nasci para ter Todo mundo Foreninha linda Como eu quero e querer É triste a saudade Vou partir de você Foreninha linda Como eu quero e querer É triste a saudade Vou partir de você Aí, bambuzinho Segura Vem, balançar Eu tenho meu canarinho Que canta quando me fez Eu canto por ter princesa Canário por padecer E a saudade está por essa Eu saudade de que Por favor, todo mundo Foreninha linda Linda Como eu quero e querer É triste a saudade Hoje de você Segura Robertinho Vamos lá E aquele abraço Até o próximo programa Olha o som aqui Roshinol É Roshinol E o Robertinho e seu regional Já no começo do programa Com tristeza do Jeca Neste verso Tão singelo Minha bela Meu amor Pra você Quero contar Como eu sofrei A minha dor Eu sou que nem sabia Quando canta É só tristeza Vem, lhe o gai Onde ele está Nesta de hora Eu canto E temos De verdade Todo mundo Cada fada Representa Uma saudade Vem, lhe o gai Eu nasci naquela serra Num ranchinho Vem, lhe o gai Todo mundo Tudo cheio De buraco A donde a lua Faz clarão Quando chega A madrugada Lá no mato A passarada Príncipe É um barulhão Nesta de hora Eu canto E gemo De verdade Cada fada Representa Uma saudade Vou parar com a minha viola Já não posso mais cantar Pois o jeca Quando canta Tem vontade de chorar Chorou que vai caindo Devagar vai ser sumindo Como as águas vão pro mar Com o Robertinho Seu regional E os bailarinos Vamos dançar um shot Que é Gaúcho Veio Vamos lá Todos os convidados cantando Outra vez A minha história É muito curta A minha gente E pouco verso Conto tudo o que se passa O que é preciso É mostrar unicamente Que não há nada Que eu queira fazer Não faça Foi convidado Pra tocar Minha zampona Numa festança Lá pra banda De faxina Foi lá então Que eu conheci Uma certa dona Jurou por Deus Que era bonita Aquela fina Todo mundo Ai, Rio Grande Ai, tô saudade Na do baile Do garfão Pra ver Ai, Rio Grande Essa saudade Amarga mais Do chimarrão Segura Ah Gaúcho Ai, Rio Grande Ai, Rio Grande Ai, Rio Grande Ai, que saudade Na do baile Do garfão Ai, Rio Grande Essa saudade Amarga mais Do chimarrão E depois disso Vivo muito Forgazão No meu ranchinho Pra bandar De vacaria Já tem alguém Que me prepara O chimarrão Ai, Rio Grande Ai, que saudade Amor que murcha e cai Pisa, tô pelo desprezo Do amor quando desfaz Deixando a tristeza Lembrança Adeus para nunca mais Amarga mais Orelhinha linda Do meu bem querer É triste a saudade Longe de você Amarga mais Orelhinha linda Do meu bem querer É triste a saudade Longe de você Ê, Belém Agora o Tonico E o Chororó Quero ver a dor O amor nascer sozinho Aê Não é até se sobrantar A paixão nascer no peito Foi cidade noia Você nasceu para outro Eu nasci pra ti Amor Orelhinha linda Do meu bem querer É triste a saudade Longe de você Orelhinha linda Do meu bem querer É triste a saudade Longe de você Ê, Belém Eu tenho meu canarinho Que canta quando me vê Eu canto por ter tristeza Canário por padecer Da saudade Da saudade da floresta Eu saudade de você Orelhinha linda Orelhinha linda Do meu bem querer É triste a saudade Longe de você Orelhinha linda Do meu bem querer É triste a saudade Longe de você Que beleza E fica até outro programa Se Deus quiser Oferecer a todos os pescadores Você sabe aonde eu moro Na casinha que eu adoro Vinha lá no meu sertão Apesar de ser pequena Ainda cabe a um amoreno Pra negra meu coração De manhã quando eu levanto Eu na hora e em tudo canto Sinto logo uma saudade O passarinho cantando Parece que está falando Foi embora pra cidade Quando eu olho no canteiro Que eu plantei em fevereiro Eu me lembro de uma flor Essa flor é a cabocla Que meu Deus beijou na boca Pra dizer que eu tinha amor E depois daquela hora Diz-se adeus e foi-se embora Aquela florzinha bela Me deixou triste lembrança Sete léguas de distância Eu sinto saudade dela Terminei as empreitada Agora não faço nada No meu rancho de safé Que que vale eu ser você Possuir tanto dinheiro Sem amor de uma mulher Se ela passasse um dia Na hora da fé Maria Eu dizia só pra ver Pode ter um pouco aqui morena Que essa casa é bem pequena Mas dá bem pra nós viver Eu vou dançar Na raia que não tem mais Eu vou dançar Com a risa do céu E a bebeia Arrasta a terra E planta a poeira no chão A ritinha quando dança Vai juntar meu coração Todo mundo Eu vou dançar Na raia que não tem mais Eu vou dançar Com a risa do céu E a bebeia Eu vou dançar Na raia que não tem mais Eu vou dançar Com a risa do céu E a bebeia Que dura, Rubén O baile é bom Na raia que não tem mais A sancona tá do teu E a brininha tá do meu lado Todo mundo Eu vou dançar Na raia que não tem mais Eu vou dançar Com a risa do céu E a bebeia Eu vou dançar Na raia que não tem mais Eu vou dançar Com a risa do céu E a bebeia A bebeia A bebeia A bebeia Obrigado Uma coisa Poeme que eu tenho Guardado Na palma da minha mão É nome de mãe Grazado No fundo do coração Todo mundo Mamãe 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 Como eu gosto De você Minha mãe Como Faz parte Tua vida Em meu viver Que beleza Eu quero fechar Tua mão A benção Mãe querida Pedindo a Deus Proteção Em muitos anos Mãe Mamãe 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 Como eu gosto De você Minha mãe Como faz parte Tua vida É meu viver Todo mundo 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 Em meu Faço Teus Cuidado Em meu viver Teu amor Com minha alegria Canta E chora Com minha Todo mundo Todo mundo Mamãe 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 Como eu gosto De você Minha mãe Como faz parte Tua vida Em meu viver Oh Minha Mãe Neste Teu peço Tão singelo Minha Bela Meu amor Pra você Quero contar Como eu sofrer E a minha A minha dor Eu Sofri Nem sabia Quando canta É só tristeza Deve o galho 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 Mestra E naquela Serra Do ranchirinho Ver a chão Tudo cheio de buraco A dor da rua Rua vai Da Pai Chega A madrugada Lá 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 Cada tatuaca representa uma saudade Vou parar com a minha viola, já não posso mais cantar Hoje chega quando canta, sem vontade de chorar Oh, chorou que vai cair, devagar vai ser sumir Como as águas vão pro mar Oh, chorou que vai cair, devagar vai ser sumir Um bar de ribeirão preto, vi como eu doio essa passagem Quando o champanhe acorria robo, nas artas da roda da granfinagem E logo chegou um peão, trazendo na testa o pó da viagem E pediu uma pinga para o garçom, que era pra rebater a friagem Levantou a mofadinha, falou pro dono, eu não tenho fé Quando um caboclo que não se enxerga, no lugar desse vem por os pés Senhor que é o dono da casa, não deixa entrar um homem qualquer Principalmente nessa ocasião, que está presente o rei do café Foi uma zarvada e farma gritar, ou viva pro fazendeiro Quem tem mil de pé de café, por esse rico chão brasileiro O seu nome é conhecido lá no mercado dos estrangeiros Portanto, veja que esse ambiente não é pra qualquer tipo rampeiro O modo muito corteiro respondeu, vi eu pra rapaziada Essa riqueza não me assusta, só põe a posta qualquer parada Cada pé do seu cabelo, amarra um boi da minha boiada Pra vocês tudo eu agaranto, que ainda sobra boi na invernada Foi um silêncio profundo, vi eu deixou o povo mais armado Pagando a pinga comigo, cruzeiro Isso é o garçom pra guardar o trocado Quem quiser saber meu nome, que não se passa de arrogado É só chegar lá em Andradina e perguntar pelo rei do carro Pagando o tempo, montado a cavalo, cortando estradão Assim é a vida que leva um piano Não tenho morada, não tenho rincão E não tenho dona no meu coração Um time burro bravo é a minha paixão Não encontro macho que jogue eu no chão Pra jogar um laço também sou gordão Em qualquer rodeio eu sou campeão Ai, como é bom viver Sozinho no mundo, sem nada pensar O sol vem saindo, eu já vou partir Quando anoitece, tô no outro lugar Eu vou partir Ah, nessa madrugada Vê minha namorada Que mandou me chamar Eu vou pegar Minha besta ruana Trago a fuita e pana Que está no Paraná Digo Adeus, adeus Minha companheirada Olha minha boiada Até quando eu voltar Eu vou buscar A cabocla serrana Linda curitibana Com quem comer e casar Que beleza Quando cheguei Ela tinha morrer Ela tinha morrido Para o céu foi morar Quanto chorei Minha sorte tirana Adeus 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 Quase na beira da estrada Uma casinha existe Uma moça muito triste Sem o riso da esperança Perguntei do seu passado Ela respondeu chorando Minha vida vou marcando Em cada nó Da minha trança Quando era pequena Não tinha dois anos Mas tô recordando O destino Quem deu Minha mãe doente Já sem esperança Me fez uma trança E depois morreu Foi passando o tempo Eu triste a lembrava Da mãe e chorava Meu pai foi-se embora Eu fiquei sozinha Nesta taberinha Com minha matrinha Que é a nossa senhora Que é a nossa senhora Um dia recebi a aliança Meu noivo na trança Uma pita amarrou A vida era o luto Que o destino encerra Ele foi pra guerra Ele foi pra guerra Nunca mais voltou Lá no cemitério Quando a tarde desce Vou fazer uma prece Muito entristecida Já sem esperança Chorando a lembrança Vejo em cada trança Toda a minha vida